Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês... Car Mechanic Simulator, cara! Isso mesmo, estamos aqui com um novo vídeo dando continuidade na nossa série que na grande realidade... Cara, eu não entendi, eu parei, depois voltei e parei de novo, mas vamos começar com o pé direito. Começando tudo do zero, vamos fingir que não estamos trabalhando naquela oficina, conseguimos outro emprego e vamos lá galera. É o seguinte, estamos aqui na nossa oficina, estou trabalhando aqui pro cara aqui, vamos ver o telefone aqui, vamos ver. Tem ó, categoria do trabalho, descrição do trabalho, reparar todas as falhas do motor cara, lista fornecida. A direção do carro está estranha, cara, eu vou pegar esse trabalho aqui mano, vamos pegar esse trabalho. O que vai vir? Royale Bianco, é esse carrinho aqui cara, vamos lá, vamos dar uma olhada. Deixa eu ver aqui, como é que faz? Alternar modo carroceria, é o H? Ah tá, o H ele vai mostrar, modo montar carroceria, deixa eu ver aqui. Alternar condições do modo, mover o veículo, abrir o inventário, abrir a ordem de reparação. Cara, então quer dizer, alguns modos aqui no caso, modo normal, modo, opa, modo normal, modo carroceria, modo normal, modo carroceria. Aí ó, dá pra ir mexendo aqui cara, já dá pra abrir o capu cara. Alternar modo, vamos lá, vamos alterar o modo. Só que eu acho que eu vou ter que, eu vou ter que dar uma olhada aqui. Vamos abrir a ordem de serviço aqui pra ver o que esse carro tem cara. Vamos ver aqui, cabeçote do motor né, parte frontal do escapamento, tampa do cabeçote do motor e vela de ignição cara. Vamos lá, então vamos lá, eu acho que eu vou colocar esse carro aqui no coisa aqui, vamos lá, peraí. Deixa eu ver aqui. Abrir o inventário, mover o veículo, vamos mover o veículo. Vamos colocar o veículo aqui, isso. Vamos dar um arredido no carro. Dá uma olhada aqui por baixo, como é que tá a situação do carro. Deixa eu ver aqui, abre o inventário, o modo examinar. Agora sim, vamos no modo examinar. Olha aqui ó, é a parte que está em vermelho né, que a gente vai ter que mexer cara. Essa parte tá meio ruim. Modo de montagem, vamos lá. Modo de desmonte. Ah, é isso mesmo. Modo examinar. E agora? Eu tenho que tirar alguma coisa ali cara. Tá tudo ruim, o carro tá tudo ferrado cara. Modo de desmonte. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah tá. Aqui não dá pra desmontar cara. Vamos desmontar, ah tá, peraí. Cara, eu tô apanhando aqui nos controles. O que que tá acontecendo? Ah tá cara, tem que vir aqui por cima né metralha. Vou ter que descer o bagulho aqui. Vamos descer o carro de novo. É tudo uma junção de pimboca da parafuseta, tá ligado? Olha o estado que tá isso aqui cara. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui o que que eu vou... Modo de desmonte. Tá. Vou ter que tirar toda essa peça inteira cara. Será? Ah é, eu vou ter que desmontar tudo aqui. Essa parte de cima cara. Tá tudo enferrujado também. O cara não tinha cuidado com o carro não. Tá parecendo o carro do tio metralha mano. Vamos dar uma olhada aqui. E aí, tiramos tudo. Tirar essa parte aqui também. Que eu vou ter que tirar tudo aqui. Eu vou ter que tirar essa parte do cabeçote inteiro aqui cara. Desmontar tudo aqui ó. Faz tanto tempo galera. Não assim tanto tempo. Mas tá com uns tempinhos que eu não jogo de jogo. Tá ligado? Então tá meio complicado né mano. Temos achando o defeito do carro aqui mano. Caramba. Não vai dar pra tirar isso aqui não? Ah tá. Tem que tirar aqui também. Tirar as velas. As velas tá tudo ferrada também cara. E agora? Aonde que eu vou? Vamos lá. Uma aqui. Ah. Agora sim. Agora vai tá um. Tem que desmontar tudo aqui. Vai um trampinho hein. Será que eu tenho que ganhar pelo menos uns 10 mil. Só nessa brincadeira aqui cara. Agora vai o resto Não, ainda não vai o resto Aí eu desmonto tudo isso aqui Não precisa desmontar tanto assim, cara Vamos desmontar tudo, vamos desmontar tudo, fazer a limpa no motor, dar um talento É, mas não vai ter jeito mesmo não galera, pra mim tirar a parte ali de cima eu tenho que desmontar a sua lateral aqui Como é que eu vou tirar sem desmontar a sua lateral? Vou desgrudar essa bagaça aqui? Aí ó, não precisava mano, não tem jeito Aí agora estamos chegando aonde a gente quer, cara Aí ó, viu? Opa, aqui E agora sim ó, ó, tá vendo? Aí a gente tira essa parte, tira essa outra parte, tira essa outra parte aqui E vamos só ajeitando o carrinho aqui, deixar o carro belezinha boneca Pronto Não, agora eu tenho que, agora eu tenho que erguer, cara Agora eu vou ter que erguer o carro Cara, basicamente eu vou ter que fazer o motor desse carro aqui, cara Deixa eu abrir o inventário aqui pra ver, ó Ó, a condição de umas velas aqui tá danificada Deixa eu ver o que mais Ó, a parte aqui também tá danificada Bicho, fião É, fião, pode preparar o bolso aí que o tio metade aqui é barateiro, cara Modo de... Modo montar com feria? Não, não é montar, cara É modo... Aê, modo de desmonte Vamos lá Pronto Agora sim, agora o que que tem mais? Que é só, né, cara? Deixa eu ver, eu abri a ordem de serviço Gala de ignição Tapa do cabeçol já foi tirada Parte de escapamento e cabeçol do motor Isso aí eu já fiz tudo, cara Então, agora vamos lá Vamos comprar as peças pra tá já Deixando tudo em ordem, cara Deixa eu ver aqui Loja de rodas? Não Loja de carroceria? Não Não é loja de carroceria Loja de peças Motor Vamos lá No motor eu vou precisar comprar Cadê? Cadê a tampa? Engine cover Engrenagem de carro Tá, beleza, cara Cadê? Aqui, ó Tampa do cabeçote do motor BV8 É isso mesmo? Vamos lá Vamos ver o jantara Tampa do cabeçote do motor R4, cara Se eu comprasse a BV8 já era Não é essa aqui Ah Tá, isso aqui, ó Vamos comprar Tenho certeza que eu desejo eu comprar? Sim, eu desejo comprar Agora a gente vai comprar o que, cara? Vamos ver aqui no inventário Tampa do cabeçote Aqui a nova Ó Cabeçote do motor R4 Motor, cara Motor, vamos lá Aqui, ó Motor, cabeçote Cabeçote do motor R4, cara Isso aqui mesmo Isso aqui mesmo Vamos comprar Beleza Vamos inventar Vamos inventar Isso aqui eu já vou vender, cara Como que é que tá lá? Vela de ignição Vela de ignição Vamos inventando de montagem, cara Vamos montar tudo aqui Acompanhar as peças aqui Se eu não jogava Se eu não jogava, então tá meio complicado Mas aqui a gente vai conseguir, cara Vamos lá Pronto Tampinha aqui Tampinha já tá na hora Tampinha já tá na hora de trocar, irmão Tampinha aqui do bagulho aqui Tá meio complicado, hein? A galera aí que manja das mecânicas aí, mano Dá aquele toque pra gente aí Que a gente tá aqui no aprendizado ainda Tampinha aqui, tá? Tampinha Tampinha Tá aqui, cara Tampinha Ai sim, mano Cara, o que que tá acontecendo aqui? Cara, vira. Aí coloca a velha... Como é que chama? Bagulho velho aqui, cara. Tava até que tamo indo rápido, cara, com o serviço aqui. Pronto. Olha só, cara. Olha, vou falar pra você, cara. Se eu arrumasse um mecânico assim, que trabalhasse dessa forma aqui... Rapaz! E ajeitar um lado aqui, hein, mano? Pronto, já era, né, mano? O que mais? O que que tá faltando? Ah, tá. Vamos lá. Mecânico igual eu, assim, tá na roça, hein, cara? Olha lá. Ai, coloca a peça aí, metralha. Tá indo, cara. Tamo aqui, ó. Aqui é só, né, cara? Acabou, né? Tem mais peça. Não sobrou peça não, né? Acho que não. Lógico que tá faltando, cara. Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando, cara. Tá faltando alguma coisa aqui. Tá tudo exposto aqui. Cadê? Cadê? Vamos examinar aqui. Agora tá tudo em ordem, cara. Quando você põe o modo de examinar aqui, ó. Modo de montagem. Vamos ver aqui. Tem uma tampa aqui. Cadê a tampa? Cara, tá faltando alguma coisa. Deixa eu ver aqui na entrada. Não leva nada aqui, né? Já era, né, mano? Não era pra ter uma tampa? Não, não tem. Acho que é pra finalizar, né, cara? Vamos ver aqui. Vamos ver o horário de serviço. Olha lá. Tá certo. Finalizar o trabalho. Cara, finalizamos o trabalho. Ganhamos 3.029 dólares nessa brincadeira aí. E, galera, o vídeo de hoje foi isso aí. Foi uma demonstração do que a gente vai tá trazendo aí. Meio perdido ainda. Mas a gente vai tá trazendo bastante aí. Car Simulator, cara. Car Mechanic Simulator, né? Car Mechanic Simulator, né? Car Mechanic... Tá ligado, né, mano? Se você é novo inscrito, seja muito bem-vindo. Se não é, se inscreva. Clique aí no botãozinho aí. Dá um likezinho pra ajudar a gente na divulgação. Metara Gamer com mais um vídeo pra vocês. Maravilha. 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 Maravilha.